Olá telespectadores da TV Regional Band, canal 8, nós estamos aqui hoje em um dia muito importante. O Sindicato dos Trabalhadores Urais de Presidente Mendes está completando 30 anos de existência aqui no nosso município. E na oportunidade também, hoje, fazendo o fechamento dos trabalhos realizados pelos Sindicatos Trabalhadores Urais. Estou aqui ao lado do presidente do sindicato, que está presidente do Sindicato dos Trabalhadores Urais. E vai falar um pouquinho pra gente sobre esse trabalho realizado, do encerramento deste ano tão importante, essa confraternização e a comemoração desses 30 anos do sindicato. Sentimento de dever cumprido, né, presidente? Sim, um bom dia a todos. Bom dia, Davidson. Bom dia, Eduardo, Alecrim. É um prazer ter vocês aqui fazendo essa gravação, que é de suma importância, sabendo que se trata de 30 anos do movimento sindical aqui no presidente de Mendes, onde iniciou o movimento sindical. Foi feita a primeira ata em 1989, e aí fechando 30 anos. E a gente, assim, nada mais do que menos do que comemorar essa data, que é muito importante. E também fazendo o fechamento do ano de 2019. A gente, a partir de hoje, a gente está encerrando o ano, né, e volta em janeiro, a partir do dia 6 de janeiro. Mas, assim, a alegria imensa é de saber que aqui vai ser contada toda a história, né, de como começou. Sabemos que o sindicato começou de alguém que interessou pela luta dos trabalhadores, né, da classe que toda a vida foi sempre sofrida, que sempre que eu... é o que alimenta, na realidade, o país, e é uma classe que, às vezes, é muito esquecida. Então, assim, nasceu o movimento sindical para brigar por políticas públicas, né, que, a partir de então, começou a ser reconhecida a agricultura familiar. Por quê? Pela luta de quem iniciou, quem sentiu, né, que o dever de estar assumindo aí uma frente, né, é criar o movimento sindical. E hoje a gente vai contar, na realidade, a história, como que foi o início, e até agora, no momento que eu estou assumindo, estou presidindo, né. Então, assim, vai ter contado toda a história, todo o passado, como foi feito o início e para chegar até aqui. E essas lutas são importantes, né, você rever o passado. E ver aonde chegou o sindicato hoje, com todas as vitórias, por exemplo, com todas as conquistas, né, várias marchas, vários movimentos. Hoje vocês têm um movimento gigantesco aqui no estado de Rondônia, que é a questão do movimento do jovem, da área rural. Hoje vocês têm movimentos importantes também, que é nas brigas, né, pelos direitos dos trabalhadores rurais, aposentados rurais, da agricultura familiar. Então, uma vitória muito grande, né, um progresso, na verdade, muito grande. Para nós, sim, é um progresso muito grande. E, assim, a gente, eu penso assim, se não existisse o movimento sindical, que seria da agricultura familiar, talvez teria sido abandonada, né. E a gente sabe que as políticas públicas conseguidas para a classe trabalhadora foi justamente por motivação do movimento sindical ter assumido essa causa. E, então, para nós vai ser muito importante, por quê? Porque você vê a história do como que iniciou, a dificuldade não seria se todas as pessoas, todo trabalhador rural tivesse presente aqui, né, para estar comemorando junto e também vendo contar a história. Porque, assim, ao longo dos anos a gente vê que tem algumas políticas adversárias ao movimento sindical tentando denegrir até a imagem do sindicato para atrapalhar. Porque sabe que o movimento sindical veio para a luta, sempre tem garantido os direitos dos trabalhadores rurais. Exemplo disso, a gente vê a reforma da Previdência, que foi retirada da pauta de votação, por quê? Porque o movimento sindical tem sempre brigado, fazido manifestações conforme foi feita a Marcha das Margaridas, ali, levando 100 mil mulheres para Brasília. Então, se não fosse a organização do movimento, isso não estaria acontecendo. Talvez a pauta para a agricultura familiar, aposentadoria dos direitos, né, do trabalhador rural poderia estar aí sendo também levado junto dessa pauta. Mas foi retirada por quê? Pelo trabalho que foi feito o movimento sindical em defesa do agricultor, da permanência da idade para a mulher, principalmente da mulher, que seria hoje passar para 60 anos e igualar com o homem. Então, assim, por causa dessa luta, hoje está acontecendo, não está acontecendo a reforma para os trabalhadores rurais. Isso é que vale a pena, porque se não houvesse esse movimento, não teria isso acontecido. Então, assim, é bom que todas as pessoas tivessem, igual eu falei anterior, tivessem presente para vir contar a história, para ele lembrar que no passado, os pais deles talvez recebiam meio salário mínimo de uma aposentadoria, e por causa do movimento sindical passou a ser um salário. E antes, a mulher, por exemplo, só o homem poderia aposentar na casa, ainda com meio salário. Então, através da luta do movimento sindical, passou os dois ter o mesmo direito. E o direito diferente, diferenciado por quê? Porque a mulher sempre tem a jornada mais, de trabalho mais pesada do que o homem. O homem, às vezes, não acredita nisso, mas, porém, a mulher, às vezes, dupla, dupla, né? Dupla. Às vezes, até tripla, né? Porque, às vezes, durante a noite, a gente vem de dormir cuidando da criança durante a noite, né? Além de trabalhar durante o dia, fazer o dever de casa, ainda cuidar da criança. Então, assim, às vezes, se torna tripla a jornada de trabalho de uma mulher. Então, por isso, ela tem esse diferencial de cinco anos, né?